Infecção por clamídia. O que é clamídia? Clamídia é um tipo de bactéria, tá? E esse tipo de infecção, ele acontece, na maioria das vezes, você contrai essa bactéria sexualmente. Ela tá aí entre as doenças sexualmente transmissíveis. Agora, o que é interessante, ou não interessante, é que a clamídia, muitas vezes, nas pessoas, não provoca nenhum sintoma. É claro, tem os sintomas relacionados à clamídia, mas existem muitas pessoas que não percebem os sintomas. Ou, às vezes, os sintomas são camuflados. A pessoa acha que é algum outro tipo de infecção, ou algum outro tipo de doença, tá? E, às vezes, nem procura o auxílio pra saber o que tá acontecendo. Então, sintomas, por exemplo. Quem tem sintomas, ele pode sentir dores na região genital. Isso pras mulheres e pras homens, tá? O homem pode sentir um desconforto no testículo. A mulher pode ter secreções vaginais, tanto com pus ou secreções, tipo corrimento mesmo, que rotineiramente acontece com as mulheres. Pode acontecer, em casos mais específicos, alguns sangramentos genitais. Pessoas que sentem dor, uma dor, assim, não explicável quando tá fazendo sexo, quando tem relações sexuais. Isso tudo pode ser sintoma. Mas, a maioria das vezes, a clamídia não dá sintoma. Ela não provoca. Ela não permite que você sinta esse tipo de coisa. E muitas pessoas, infelizmente, têm esse tipo de problema. E aquela pessoa que entra em contato sexualmente, ela, com certeza, vai adquirir esse tipo de bactéria. Por que eu tô falando isso? Porque existe um tratamento natural, tá? Existe um tratamento natural pra clamídia que é muito fácil de você fazer. É um tratamento rápido e você pode manipular esse produto e usar que você vai resolver esse seu problema. O problema com a clamídia. Quando você vai em um médico tradicional, ele vai passar pra você, depois de descobrir que realmente você tá com clamídia, vai passar pra você alguns antibióticos, provavelmente, pra você usar, pra você tentar eliminar. Que também é uma coisa meio complicada. A clamídia não é assim. Tomou um antibiótico e já ficou livre dela. Ela é realmente um bichinho muito custoso, tá? Muito persistente. Eu tô falando sobre um produto que talvez você tenha até no seu quintal. Se chama melão de São Caetano. Não tô falando pra você ir lá, apanhar o melão de São Caetano, fazer o chá e você tomar. Existem alguns cuidados que você deve ter. E principalmente nesse caso, que é um caso mais, digamos que, complicado, você pode usar o melão de São Caetano como um suplemento, como um manipulado que você consegue na farmácia de manipulação. O melão de São Caetano, ele é muito interessante pra esse tipo de coisa que eu tô falando pra você, tá? Porque o melão de São Caetano, ele também é um antibiótico natural. Melão de São Caetano, pra você fazer um tratamento pra clamídia. Você pode procurar um profissional que saiba trabalhar com os fitoterápicos, que saiba trabalhar com as plantas medicinais, pra você obter esclarecimentos a respeito desse tratamento, tá bom? Então, olha só, nesse vídeo você aprendeu que o melão de São Caetano, que também é usado pra problemas de glicose alta, pessoa que tem problema com diabetes, se usar o melão de São Caetano, ele vai ter um tratamento muito bom, vai ajudar muito essa pessoa, ele também é muito interessante pra esse caso que eu acabei de falar pra você, que é a infecção com clamídia. Esse conhecimento você pode adquirir fazendo um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. São dois anos de curso. Nesses dois anos você vai aprender terapias complementares, alternativas, pra você usar em você, pra você usar nos seus parentes, aquelas pessoas que você gosta, e pra você usar nos seus conhecidos. A naturopatia é uma profissão que tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Ou seja, você pode atender os seus clientes, pacientes, usar a naturopatia pra produzir saúde, ok? Existem vários tratamentos que são utilizados. Existem vários tratamentos que você pode utilizar pra promover a saúde do seu cliente, paciente, e isso usando métodos naturais, o que é mais importante. Os medicamentos fitoterápicos, por exemplo, ou até mesmo os alimentos do nosso dia a dia, eles são muito interessantes pra promover saúde e pra reverter problemas de doença. Isso mesmo, esse curso tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas aos tratamentos naturais. E além disso, as aulas são online. Você não vai precisar nem sair da sua casa. Usando aí o seu tablet, seu smartphone, seu computador, você vai acessar as aulas. E as aulas são ao vivo. No momento que você tá assistindo a aula, no momento que ela tá sendo transmitida, isso é muito bom pra você interagir com o seu professor no ambiente virtual. Tirar as suas dúvidas, fazer os seus questionamentos, trocar ideias, tudo isso é muito importante dentro do estudo à distância, tá? Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o doutor naturopata John Dapper, e vai começar o quanto antes o seu curso. Daqui a dois anos, você vai colocar aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Vai receber o seu certificado emitido para uma faculdade de nível superior. Todo certificado emitido por faculdade de nível superior, ele passa primeiro pelo MEC. O curso é cadastrado no MEC. A faculdade é obrigada a cadastrar o curso no MEC, embora sem um curso de extensão acadêmica, tá? Você não precisa ter uma faculdade ou uma universidade para você fazer o curso. É um curso de extensão acadêmica, mas que está dentro de uma faculdade de nível superior. Isso é muito interessante. Então, não perca tempo, não importa a sua idade, não importa o que você vem fazendo ou não. De repente, você tá querendo aí até trocar de profissão. Essa é uma boa oportunidade para você. Quem sabe você tá querendo montar em uma loja de produtos naturais. É muito interessante você montar em uma loja de produtos naturais, tendo a qualificação profissional de um naturopata.